E aí gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Seguinte, Fiuk e Thaís. Mas o que esses dois querem afinal? Aliás, o que o Fiuk quer? Porque parece que a Thaís sabe o que quer, né? Em conversa com o Poká, inclusive ela falou, olha, eu não sei, eu já passei por tanta coisa na minha vida, mas eu vou superar isso também. Parece que ele não fala a verdade. Parece que ele gostou até do beijo, mas ele não demonstra. A Poká fala, olha, vou ser sincero pra vocês, isso aí tem que acabar entre vocês. E aí a Thaís fala, não, hoje na festa eu vou pôr um fim nisso. Pois é, o Fiuk, inclusive, faz uns 3, 4 dias, deu um baita fora na Thaís, em plena audiência do BBB, vamos dizer assim, nas câmeras ao vivo. Acho que foi na festa, inclusive, deu um fora nela e falou que não quer casalzinho, né? O cara não quer nada, minha filha, cai fora. E aí fica passando por essas humilhações, essas coisinhas assim, né? Bom, a Thaís, ela não precisa, parece que ela tá gostando do Fiuk, mas ao mesmo tempo ela não vê firmeza nele. Então, ontem na festa da Amsterdã, aquela festa que teve ontem do BBB, rolou uma DRzinha, tal. Não rolou beijo, acho que ela esperava rolar alguma coisa entre eles. Criou essa expectativa e a cantora Poká bem que aconselhou ela, né? Olha, o Fiuk não tá nem aí, se ele quisesse ele tava aqui, ele tinha, sabe? Bom, rolou essas cretinhas aí, tinha gente realmente fazendo o fã-clubezinho entre a Thaís e o Fiuk. Ela que é cirurgiã dentista, né? Mas a grande verdade é que o primeiro beijo foi um fiasco, todo mundo até fez meme. Coisinhas do colégio, aqueles beijinhos sem graça. O beijo bonito aí que o pessoal falou mesmo foi o do Arthur e da Carla Dias, que parece que estão bem. É, rolou inclusive algumas outras coisas aí entre beijo triplo. Ah, a Karol Poká prometeu e teve sim. Acho que foi com o Gil e a Lumena, hein? Ah, ontem na festa as coisas aconteceram assim, vocês ficaram dormindo, tá vendo? Bom, mas acompanha o canal aqui que vocês não vão perder nada, tá bom? A gente comenta tudo, lembrando que hoje tem Big Fone, não tocou no sábado, mas vai tocar hoje no domingo. Daqui a pouco eu venho alguma coisa aí com horário, tá rolando uma live nossa lá, eu já tô falando um pouco sobre essa festa. E é isso, gente, tá rolando uma live agora no canal, tá bom? Só você entrar no canal, tem um live lá, eu conversando sobre o BBB. E o seguinte, fique esperto, daqui a pouco eu trago alguns horários que possivelmente tocará o Big Fone hoje. E se lembre, hoje a formação do Paredão à Noite. A gente tem muita novidade hoje pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative a notificação e comentem. A gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri